O baixo do baixo com o gancho, o baixo do baixo com o gancho Até baixo do baixo com a corrente, pemba, viste? Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do Road Rash Trail Break Vamos lá continuar com mais umas corridinhas Vamos cá ver, para lembrar as armas Temos o pé de cabra, o taco de bola e a corrente Tem umas 3 em super weapons Vamos lá Bora lá quer água Vamos queimar borracha agora Vá cá amigo Vá cá Ué lá, tem calma Ai O que é? Toma lá, toma lá, foda-se Se não me engano espetou-se contra o carro Toma lá, foda-se Pois também Oi As minhas pistas favoritas são estas aqui da cidade Acá são Acho que eu mais gosto Ai Jesus, falhei por um 3 Sai-me da frente Sai-me da frente Sai-me da frente Ai Coitado da cidadã Anda cá, anda à minha beira Anda Me vais apanhar Ai Ai Jesus, eu que sou tolo Os gajos acho que se espetou Anda cá Da outra Muito bem Não tem mais Vai Não tem mais Para quem não está Para quem não está Não tem mais E depois as corridas vão começar a ser mais longas e passamos por sítios novos. Olha a gaja. Bom bingasso sua vaca. Toma-la. No último episódio fizeste um bingado de sapato. Olha ali o Draco. Temos que apagar este gajo. Usar um nitro. Anda cá Draco. Eu sei que a corrida acaba mais ali à frente. Tenho que ter cuidado. Não acredito. Não acredito. Temos de passar este. Temos de passar um. A corrida está quase a acabar. Anda. Filha da mãe do Draco. Aquele gajo é perigoso. Tive de gastar os nitros todos para conseguir chegar aqui. Filha da mãe. Apetecia-me. Tira o bojão. Vamos lá. Segundo. 397 terrestres. 359. 625. Weapon Recharge. Nitro Pack. Tá bom. Temos mais nitro. Vamos agora fazer este. Vamos para as montanhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamosте lá. Cerca-me. Acelera. Vamos lá. Co-loque anda com o gancho. Estas curvas são traiçoeiras Tenha que ter cuidado com esta A que chega para todos Tenha cuidado aqui Ah ah O que irias? Traba? Lá vai o sinal O que? Não te botei abaixo Toma caraco Foste ou não foste Agora deixa-me mudar para o gancho Agora deixa-me mudar para o gancho Não tem nenhuma super weapon Já foram todas Oi Caramba estava a olhar para as armas Não acredito nisto Não vou perder a corrida por causa disto Ah não levanta o pneu Olha Vou perder a corrida por causa disto Não acredito Não Acaba aqui Bem Vou fazer restart Vamos lá Foda-se Vamos deixar de brincadeiras Olha-me com este bicho Toma-me lá Toma-me lá tu também Foda-se Ah sai-me da frente A gente é uma coisa Não tem nenhuma Não tem nenhuma Que coisa Esqueça Não tem nenhuma Descíanse Não tem nenhuma Vamos lá! Ainda temos tempo de recuperar-te! Olha! Ganhei um ferro! Ainda cá! Toma! Incha aí! Quem vem aí atrás de mim? Oh não! Deixa-me afastar deste gancho! Não quero andar a porrada agora que o ganha! Yeah! Primeiro caraças! 424, 459... Tá... Tá fixe! O Tropeque Super Weapon! Vamos lá ver o que é que eu tenho! Perdi o gancho mas tenho um ferro! Não é mau! Tá bom! Siga! Vamos ao último carago! Vamos lá! Arrebentar esta bosta! Anda cá! Anda cá! Anda cá! O que? Calquei o gancho! Nem eu sei bem o que é que se passou ali cara! Curto este golpe aqui do ferro! Tá fixe! É mesmo na tolinha! Tem cuidado é que os carros... Os carros são perigosos! Ah! Queria apanhar era o gancho que me roubou o gancho! Olha a taxa ali a frente! A taxa! Vem cá! Cuidado! Ui! 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 Eu digo! Esta gancho é perigosa! Foda-se! Levei nos boiços! Oh! Já sei que és brincadeira! Pronto! Vamo lá! Ui! Eu não queria para ler como este! Oh! Vai a merda! Olha... E foste mesmo! Ir aqui a direita! Eu não fiz nada essa bóf! Oh! Não quero falar contigo! Foda-se! Este Nitro não fez nada, caralho. Primeiro caraças. Você quer mover a carreira, não é? Você quer mover a carreira? Você está bem? Aqui não interessa quem chega primeiro, quem chega em último. São todos os membros do meu gangue. Temos só o que bater este tempo. Mas lógico que vai haver aqui estouro na mesma, não é? Claro, claro que vai haver. Vem! Ai! Eu passo-me espetar! Ai senhor! Ai ai! Jesus, que perigo! Olha, está aqui a parrada! Toma! Toma! Foda-se! Olha bem a moto sozinha! Ai! Foda-se! Tendo mais calma, caralho! Roubaram-me o caralho do ferro! Foda-se! Azar do caralho! Não consegues, gasta o Nitro, isso! Ih, vai tudo! Ui, foi tudo! Não te metas comigo, meu! Foda-se! Deixa-me ir! Faltam 20 segundos! Pá-se! Deixa-me passar, meu! Pá-se o que queres andar aos touros? Passamos, carago! Pá-se! Ásia! Foda-se! recomendo!!! Agora recebe mais respeito teu irmão Bem está aqui a nossa puntaçãozinha E recebemos uma moto nova era para aqueles grafos daquela moto Parece igual a a na anterior Não recebi mais nada, ficamos sem o nosso ferro e como podem ver agora temos unhas pistas maiores Mas isto vai ficar para o próximo video Espero que vocês tenham divertido Não se esqueçam de deixar o bolso like E a gente vê-se para a próxima Um abraço Tchau